Eu inicio o presidente, ministro Luiz Edson Fachin, agradecendo a confiança de Vossa Excelência, a confiança dos meus pais, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Mauro Campion, ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, pela votação e eleição para presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Eu agradeço também, presidente, as palavras de Vossa Excelência, palavras não somente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas do amigo, ministro Edson Fachin, que certamente apleinou, como Vossa Excelência disse, pavimentou o melhor dos caminhos para o fortalecimento da justiça eleitoral e da democracia no Brasil para as eleições de 2022. Com paz e segurança nas eleições, como bem ressalta e sempre repete Vossa Excelência. Quero também agradecer as palavras do vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonebranco, que representando uma instituição essencial nas eleições, é o Ministério Público Eleitoral, e do advogado Marcelo Ribeiro, que bem recordou uma das conversas que tivemos lá atrás da questão da urgência, do executivo, a urgência urgentíssima das questões administrativas. Presidente, obviamente, no dia da eleição não é dia de discurso, mas algumas poucas reflexões acham importante aqui fazê-las. Presidente, colegas, a democracia existe para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de, periodicamente, escolher seus representantes. Em especial, agora, no ano de 2022, podemos todos escolher presidente da República, governadores de Estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. É para isso que existe a democracia. E a justiça eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável. A justiça eleitoral nada mais é do que um instrumento constitucional para o exercício da democracia. É isso que o legislador constituinte, em 1988, consagrou a justiça eleitoral. E o fez, fortalecendo a justiça eleitoral e, acertadamente, diria eu, presidente, fortalecendo a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo. Nós vivemos, desde a Constituição de 1988, o maior período republicano de estabilidade democrática no Brasil. Desde a redemocratização, a nação brasileira foi chamada oito vezes para escolher seu chefe de Estado e de governo, além das eleições locais. Mas fomos chamados oito vezes para escolher o chefe da nação, o chefe de Estado e de governo, o presidente da República. Foram cinco presidentes eleitos, cinco presidentes e vice-presidentes eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico. Sendo que quatro deles, quatro dos presidentes, desses cinco presidentes, quatro deles foram escolhidos pelas urnas eletrônicas em 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, demonstrando a confiabilidade, o sucesso e a transparência das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras. Somos mais de 216 milhões de brasileiras e brasileiros. temos aproximadamente 150 milhões de eleitores, sendo que somente esse ano, graças a uma atuação certeira e segura do nosso presidente, ministro Luiz Edson Fachin, somente esse ano mais de meio milhão de jovens, mais de 500 mil jovens se cadastraram na justiça eleitoral, demonstrando a confiança na justiça eleitoral e a força da democracia brasileira. Somos, como disse, 150 milhões de eleitores, 150 milhões que sempre nos orgulhamos de ser uma das quatro maiores democracias do mundo, ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Índia e da Indonésia, as quatro maiores democracias do mundo. Porém, a única, a única democracia do mundo, cujos resultados eleitorais são proclamados no mesmo dia das eleições, horas após o término do pleito eleitoral, com absoluta clareza, transparência, segurança e absoluto respeito à soberania popular. E é exatamente isso que os brasileiros e brasileiras merecem em 2022, da justiça eleitoral de todos os poderes e instituições do país. Eficiência, segurança, transparência e respeito à soberana vontade popular. Valor estruturante, essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável, justa, igualitária e solidária, que é a democracia que todos nós, brasileiras e brasileiros, queremos para o nosso país. Presidente, nesse momento, eu diria de reconstrução espiritual e econômica do Brasil, após a morte de mais de 668 mil pais, mães, avós, filhos, filhas, amigos, maridos, mulheres, pela terrível pandemia causada pela Covid-19 e suas nefastas consequências para mais de 11 milhões de pessoas desempregadas e com a fome atingindo mais de 33 milhões de brasileiras e brasileiros, nossos eleitores e nossas eleitoras merecem esperança, esperança nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais. A justiça eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. E para isso, presidente, sabemos nós todos da justiça eleitoral que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e as Forças Armadas, instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário no auxílio da realização e segurança das eleições nos mais longínquos rincões do Brasil. O momento é de união, esperança e fortalecimento da democracia. Único regime onde todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, por meio de eleições limpas, seguras e transparentes. E isso, prezados ministros, prezados colegas, tenho certeza de que juntamente com o indispensável e competente auxílio de meu professor, colega de departamento na USP e muito mais do que isso, e muito mais importante do que isso, de meu amigo, ministro Ricardo Lewandowski, isso eu posso garantir que a Justiça Eleitoral irá concretizar eleições limpas, seguras e transparentes. Obrigado, presidente.